Um dos grandes argumentos usados por nós, terraplanistas, é que todo mundo, ao longo de toda a história da humanidade, vários povos, várias civilizações, sempre acreditaram que a Terra era plana. E eles dizem que aquele povo não tinha conhecimento, sendo que eles deixaram obras para a gente milenares, eles tinham total conhecimento que a Terra não girava, que era tudo evento cíclico acima da gente, não tem como detectar um movimento. Enquanto o globo, foi mais depois da NASA mesmo, que as explicações para o globo uma hora mudam, uma hora é oval, uma hora depende, tudo depende da resposta. Então é um malabarismo para tentar explicar as coisas no globo e as fontes deles mesmo falham constantemente. E inclusive tem ali a Blue Marvel, que todo mundo, ah é a foto real da Terra, todo mundo por anos e anos acreditou-se que era a foto real da Terra, até um terraplanista ir lá e dizer, peraí, essas nuvens aqui são copiadas. Então descobriram, opa, peraí, é Photoshop, aí foram lá, cobraram, aí sim a NASA admitiu, é, é Photoshop, a gente usa porque na verdade a foto real da Terra não é tão bonita, então a gente dá uma melhoradinha. Ah, sério, ninguém quer saber se é bonito ou não, a gente quer saber a verdade. Mas só falaram isso depois que um terraplanista descobriu que aquilo era falso. Ou na outra agência espacial, ó, deixar o mouse, deixar o mouse na imagem, eles fazem de propósito isso, não é possível. De qualquer modo, eu acredito que de todas as mais de mil provas que tem que a Terra não é um globo, a principal prova com certeza é o teatro espacial que eles fazem acima de nós. Já tem uma playlist aqui no canal, né, lá no final da playlist tá os erros da NASA, é muito engraçado. Mas os outros povos, aqueles antigos que fizeram as construções, deixaram obras, né, milimétricas com precisões, aí esses estão errados, né. Tá todo mundo errado, só os globoloides estão certo, né. E eu quero deixar um pedacinho da live aqui, ó, onde o Zard, o Zard Portugal, um observador do céu, conhece muito sobre o céu, esse pensamento aí, né. Ninguém tem razão, só os globoloides. Não, eu acho que é isso mesmo, concordo com você. Isso é, isso é o pior insulto que se pode fazer a uma pessoa, é tratá-lo por burro a esse ponto. E é o que esses caras aí da esfera fazem todos os dias, cara. Eu tô aí nos grupos aí, o papo deles é sempre o mesmo, é tudo burros, mas eles não sabem olhar o céu. Os caras não sabem sair, você diz qualquer coisa, dizem logo, não, 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 isso aí é mentira, é falácia. Você pode dizer o que quiser, é tudo mentira. Sim, eles já passam do pressuposto que tudo que a gente falar vai estar errado. É tudo mentira, cara, tudo, quer dizer, cara, ok, é tudo mentira, mas os antigos deixaram a obra feita, monumentos, cálculos, etc. Cálculos milenares, esses caras estão todos errados. Eles é que estão certos. Eles é que estão certos. Quando os antigos faziam cálculos de precisão milimétrica na grandeza de 26 mil anos, cara. Note bem, você fazer uma previsão a nível astronómico de 26 mil anos? Como é que é? É difícil ter esta noção. Como é que é prever 26 mil anos? O Bruno teve o atrevimento de falar sobre a previsão dos eclipses. Foi atacado até ao fundo das costas. Da cabeça às costas, deram porrada nele. Os caras do antigamente fizeram previsões de 26 mil anos, cara. Como é que é? Os incas, os maias, os aztecas, fizeram a previsão para 2012. É uma previsão de 26 mil anos, cara. E o que é que eles erraram? Ok, zero. Acertaram na mosca. Mas esses caras aí não contam. Esses caras não contam. Eles não tinham setelário. Esses caras não sabem o que estavam a fazer. Esses caras. É isso aí. Ninguém tem razão. Só eles. Muito vídeo top está saindo aqui no canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.